Olha a landeira, tá, pô, isso aqui deve ser as primeiras, véi, só aqui, isso aqui era do Wingly, o Elgin, pode esperar aqui pra poder fazer a manobra, deixa eu ver o valor dela, 3.500, lande, lande, é, dá pra você reaproveitar, pessoal, a mesa, né, bucha o banco, né, o C-Cobre dá pra aproveitar, balança, né, balançazinha aí, às vezes você tem uma motocicleta dessa que foi roubada, né, tem que reaproveitar alguma, precisa reaproveitar alguma peça, ó, se eu comprar uma máquina dessa, e aí, cabo, C-Gzinha, que é de lei, C-Gzinha, bem conservadinha, né, bicho, motor, ó, parece que isso acaba a maior parte de carenagem, né, véi, Esse daí é o quê? Ó, pra quem quer uma de trilha aí, ó, João Pena, Fortuna, deixa eu ver o motor dela, ó, máquina aí, ó, sucatinha, Ó, essa aqui, bicho, tá, poxa, véi, que lapada foi essa? Essa é a Titã, cara de gato, ia ser dormidoso, ó, pra quem, bicho, trouxe o bengalo, ó, poxa, Aqui dá pra reaproveitar o quê? O motor, parte de fiação, as caixinhas do filtro de ar, balança, ó, Talvez o amortecedor, você tem a motocicleta de gás, o aro traseiro, a roda completa, pneu, tá, tá lisinho, ó, Tem a rabeta, as carenagens, Às vezes você tem a motocicleta, né, bicho, que roubaram, eu vou comprar uma bichinha dessa e montar outra, deve ser baratinha, lá, Então é isso aí, galera, Todas as motocicletas, sucata de leilhão, 40% de desconto, É... Paga a taxa de 80 reais, tem essas motocicletas todinha aí, ó, Tem ali embaixo também, tem aqui, Fica na APS 120, depois do compro, acerta a grestinha. Essa daqui, Fijantizinha, flap, Caixão, balança, motor, Ó, bem novinha, Tirando essas armações, né, Falando assim, o motor, bicho, ó, o motorzinho, que tá bem, A gente tá de zero, balança, vê aí, Então, dessa, acabou uma do tempo, foi? Acho que o cara deu uma lapada, Tentar dar uma fuga, Como é que vai dar a fuga? É prender, vê aí, Vai rabeto, ó, Algumas besteirinhas, porque eu acho que deixa muito tempo parado, Com o tempo você acaba. Mas é isso aí, galera, beleza? Segue a gente aí, tamo junto. A BR, pessoal, fica ali, ó, A BR passa ali, aí tem aquele portão, Uma casa amarela, ó, aí você vem E entra aqui, ó, Ó, a BR é ali, ó, Onde vai passando SW4 ali, ó, BR é ali, Tem aquela casa, Tem essa casa amarela aqui, Onde é pegado que é esse muro, Você vem, ó, E é aqui, certo? Tchau, 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 tchau.